E aí galera, beleza? E será que o Fluminense acabou com as chances de título do Flamengo? O Fla-Flu terminou empatado, mas teve muitas polêmicas e também a expulsão do Gabigol e do Nino. Pode ficar tranquilo aí que separamos tudo o que rolou para vocês. Então você já sabe né, é só ficar nesse vídeo até o final que vamos te contar tudo isso com todos os detalhes. A partida começou muito quente, com o domínio total do Flamengo no primeiro tempo. E o domínio no segundo tempo foi do Fluminense. Os gols do empate foram marcados pelo Arrascaeta e pelo Jones Gonzalez. No final da partida, os dois jogadores foram... E mais uma vez, o executivo de futebol do Flamengo foi reclamar da arbitragem depois do jogo. Segundo ele, o único que deveria ter sido expulso era o Nino. O Gabigol foi vítima naquele lance. Dá só uma olhada. Bom, boa noite a todos. É recorrente, eu estou aqui novamente para falar do assunto arbitragem. Eu queria entender da comissão de arbitragem, do VAR e do árbitro, qual o motivo da expulsão do Gabriel. Se quem esgana e agride o Gabriel é o Nino, o Gabriel mantém os braços para baixo, não revida a agressão. E a gente queria entender, ouvir o áudio do VAR, do árbitro e da comissão de arbitragem, o motivo da expulsão do Gabriel. E a gente julga completamente errada se quem cometeu a agressão foi o Nino. E o lance que ele reclama é esse aí, ó. Na saída de bola do Fluminense, o Gabigol comete uma falta no Nino, que vai tirar satisfação com o jogador do Flamengo, que não gosta muito e o clima esquenta na hora. O Gabigol nas suas redes sociais pediu uma explicação para a CBF sobre a sua expulsão nesse lance. E o Nino aproveitou para tirar uma onda com a torcida do Flamengo quando ele estava saindo do campo. Na coletiva, os dois treinadores abriram o jogo, mas o certo mesmo é que o Fluminense diminuiu muito as chances do Flamengo ser campeão. No seu contexto geral do jogo, fez um grande primeiro tempo. Um grande primeiro tempo. Talvez ele pudesse reproduzir as suas oportunidades em efetividade, ele teria feito um placar mais elástico. Em jogos com essa grandeza, é inevitável momentos que o adversário também domine pela qualidade que tem e pela grandeza. Hoje estava em campo, no Flafru, os dois últimos campeões da Libertadores. Isso é muito. O Fluminense, num grande trabalho do Diniz, num grande trabalho de Paulo Angione e companhia, de fazendo um longo tempo, que vem num momento de confiança altíssimo, conquistando a Libertadores, e nós retomando esse processo de confiança e fazendo um jogo com nível do primeiro tempo, foi impressionante para mim. No segundo tempo, as modificações e as trocas também, por isso, tudo revitaliza. No momento que nós íamos também fazer esses ajustes, a gente tomou gol logo em seguida. Para ter um jogador de velocidade e também para dar um freixo um pouquinho maior. Aí foram entrando, nós equilibramos o jogo, nós equilibramos, e terminou nos últimos 15 minutos, não só 15, 20 minutos, ele bem mais equilibrado. Metade do jogo para mais, muito superior. Uma outra parte, 25 minutos, talvez, me balance a cabeça, a minha comissão é isso, de superioridade do Fluminense, porém sem uma contundência, sem a possibilidade de finalização maior. Sim, a efetividade deles, precisaram de menos oportunidades para fazer o gol, e a gente não conseguiu transformar as oportunidades que tivemos em ampliar o placar, com um margem maior de gols. Falando para terminar, aí fica a sensação assim, se tivesse invertido o primeiro tempo para o segundo, com todo, ficaria uma sensação de poder ter vencido o jogo pelo desempenho que a equipe teve. Nós ficamos com essa sensação assim, do mais, em função do, não do desempenho, mas do resultado. Primeiramente, boa noite, a gente vai, de fato, respeitar o campeonato. E hoje, tinha muita coisa em jogo, porque é um grande rival, e a gente se preparou da melhor forma possível. No primeiro tempo, o time não foi bem, principalmente até antes da parada, depois da parada melhorou um pouco, e no segundo tempo fez um ótimo jogo. Mas acho também que o placar acabou sendo justo, pelo que os times fizeram para o Flamengo no primeiro tempo, e o Fluminense no segundo. O Ione Gonzalez, para a gente, eu fiquei muito feliz dele ter feito o gol, ele está melhorando cada vez mais os treinamentos, uma pena. Tomara que não seja nada muito importante, acho que não deve ser nada muito importante, porque ele tentou até continuar na partida. Geralmente, quando é uma coisa mais aguda, o jogador não tem a mínima condição de sequer tentar, mais no músculo posterior da coxa. Então, a gente espera que seja alguma coisa leve, e ele consiga recuperar rapidamente. Daniel, boa noite. Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Oi, oi. Boa noite, Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Queria até fugir um pouquinho do jogo, nos bastidores que o Fluminense divulgou ontem da final, a gente pôde ver uma cena muito interessante do John Arias abraçando a psicóloga do clube, falando que ela mudou ele, o jeito dele ser. Queria que você falasse um pouquinho também desse trabalho das pessoas por trás das câmeras. Como é que você acha que a sua equipe, de preparadores, psicólogos, nutricionistas, departamento médico, como é que você acha que eles influenciaram nessa formação de um Fluminense campeão? Eu acho que foi um trabalho de muitas mãos. Existe uma harmonia muito grande no clube. O staff do Fluminense, já falei mais de uma vez, é extremamente competente. Uma das melhores casas do Brasil para se trabalhar, com certeza. Liderada pela maestria do Sr. Paulo Angione. Tanto é o trabalho da Emre, psicóloga, da Renata, nutricionista. Eu não vou falar de todo mundo, o departamento médico é extremamente competente também. Então, é muita gente trabalhando em pró do clube e o grande mérito do Fluminense, de fato, são as pessoas. Agora, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal. Tchau! E aí